Oi, que pazadá! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bons. Se vocês não deviam, talvez vocês fiquem, porque hoje nós vamos testar o magnífico Vegetable Cader. Estão passadas com o meu inglês, querida? Fui amante do dono da CCAA, ele me deu folga agora no dia dos namorados que passou. Estou aproveitando para fazer aqui o comercial com vocês. Para quem não entende, para quem nunca estudou inglês, para quem não frequentou o Bobral, Vegetable Cader quer dizer cortador, picador, fatiador de legumes, frutas em geral. Ó, gente do céu, é um fatiador desses da China que vende aqui. E faz um tempo já que eu peguei eles ali aí. Vocês devem estar se perguntando, Fubá, você está de roupão? Estou de roupão, querida. Estou me sentindo aqui a Isadora Regina, na verdade, estou desse jeito. Porque está frio, frio, frio. Falei, eu não vou pegar uma brusa para gastar uma brusa agora para fazer um vídeo das coisas. Vai assim mesmo, Fubá. Estou parecendo aquelas mulheres acorçadas da vida, né? O marido chega, fala assim, bem, o que tem para comer? Ela fala assim, ah, vê lá alguma coisa e faça. Porque hoje eu não estou boa. Então, Fubá, vamos testar esse daqui com alguns vegetais mússos que tem aqui na gaveta da minha geladeira? Porque a vida é assim, né? Nem sempre o vegetal está duro. A minha cenoura mesmo está uma borracha de deção. Vamos fazer com que tem, Fubá, porque a realidade é essa. A dona de casa tem que lidar com as coisas duras e as coisas mússas. Então eu preciso trazer aqui a verdade verdadeira do que acontece na vida da coitada dona de casa. Antes de começar a testar, Fubá, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva. Não seja coração peludo, não assista o negócio aqui sem se inscrever. Quem já está inscrito, aperte o joinha para o YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal, que ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também para o YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos testar. Bom, primeiro, Fubá, vamos assistir o vídeo aqui que mostra como que funciona o produto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá, mostrando tudo, olha. Vai rodando, vai saindo, vai rodando, vai picando, vai rodando, vai fatiando. Vai rodando, vai fazendo um milagre na vida da dona de casa. Olha, Fubá, cruda mais que cafajesse na vida de mulher aposentada. Olha, só vai virando, Fubá. E é facinho de colocar as lâminas, vocês viram? Nossa, isso aqui é uma bênção da vida. Quem tem um restaurante, alguém tem que fazer muita comida, né? Fica fininho, Fubá. Mais fino que voz de homem que está arrependido e está querendo voltar para a mulher. Vamos testar o produto, Fubá? Olha, pica até aio, gente. O que é isso? Até aio. Pica bolacha. Por que as pessoas pican bolacha? Às vezes a gente tem que ser que não tem dentro, né? Está querendo comer uma creme crack e não tem força mais para mastigar com a gengiva, que está só o gomo da goiaba. Daí pica bolacha, deve ser isso. Vamos testar, Fubá, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o que tem dentro primeiro. Vamos ver as peças aqui. Espera lá. Ó, veio... O que será isso, não? Olha lá. Isso aqui não estava no negócio. Isso aqui tem que fazer coxinha. Olha lá, veio um piquinho, que eu não sei para que serve. Veio as lâmidas para poder cortar. Veio o produto. Olha lá, ó. E veio a manivela. Que esses dias vocês viram que eu testei um que é elétrico e pifou aqui na UATO de ir fazer o vídeo. Primeiro na punheca, mas sabe que não vai pifar. E tem o produto aqui, ó. Debaixo ele é de borracha. Será que gruda? Eu tenho que testar para ver se gruda mesmo. Espera aí. Colocar para cá. Deixa eu limpar aqui, Fubá. Porque na pelúcia que está aqui não há o que grude, né? Só gruda mais poeira. Passar um álcool. Se você tiver um marido que não sai da porta do bar, manda ele lembrar o balcão para você, que é álcool do mesmo jeito. E passar o paninho aqui, que daí já fica limpo. Bom, primeiro teste, Fubá. Vamos ver se ele gruda realmente. Então ele é assim, ó. Vou fazer do lado do cesto para vocês poderem ver. Coloca no balcão. E tem uma borracha aqui mesmo. Vocês podem olhar aqui. Vou passar o paninho aqui também. Para dar uma limpada. Que vem, vem com poeira da China. Põe aqui e roda. Será que é assim? Espera aí, que eu não estou sabendo rodar. Não. Aqui está o cadeadinho do aberto e fechado. Então vamos colocar aqui a carca e vamos rodar. Rodou desse que grudou. Vamos ver. Nossa, parece que deu uma grudada boa mesmo. Gente, grudou que nem uma catiça. Não, ele sai. Mas está grudado. Vamos ver no usar. Se não vai sair, Fubá. Vamos grudar aqui de novo. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Colocar ele. E vamos acarcar aqui para poder coisar. Bom, é para estar grudado. Dentro aqui, Fubá, tem um negócio de colocar as... Como que fala? As lâminas. Aqui já está colocado uma, ó. Essa aqui é de picar fininho. Já vamos começar a testar essa aqui com a cenoura. Vamos colocar aqui. Pôr a manivela. Olha lá. Parece aquele negócio lá do Chaves lá, a xinforínfula. Não parece? Não é xinforínfula. Não é xinforínfula, não é? Que ele virava assim. Parece pura xinforínfula do Chaves. Vamos colocar aqui a xinforínfula. Espera aí. Encaixar, rodar aqui. Que daí vai travar a xinforínfula. E daí vai ser só virar, Fubá. Olha lá. É colocar o produto e virar. Vamos colocar um prato aqui. Para poder aparar o produto que vai picar. Primeiro, vamos testar com a cenoura, então. Lavar a cenoura aqui, porque já viu, né? Ó. Vamos tirar o acarcador, então. Vamos colocar a cenoura. Vou pegar um pedaço dela só. Nossa, vai ter uma borracha mesmo. Colocar aqui. Acarcar com o acarcador. E vamos virar a xinforínfula para ver se sai. Vamos ver. Já desgrudou daqui, ó. Já irritou a dona de casa. Se a dor de casa tiver com a pressão alta, ela já grita. Se ela tiver com o problema do nervo, ela já taca dois comprimidos para dentro da boca. Se ela não tiver boa com o marido, ela taca o que tiver aqui na mão dela, nas costas do marido. Tentar de novo aqui. Vamos prender o negócio. Coisou. Bom, vamos lá. Apertou aqui o acarcador. Vamos virar a xinforínfula. Agora parece que prendeu. Olha lá, Fubá. Ah, vocês têm que ver, né? Espera aí. Deixa eu coisar aqui para vocês poderem ver. Vamos fazer assim, olha lá. Desse jeito vocês conseguem ver. Travar aqui. Vamos virar. Ai, não vira, senhor. Vamos ver. Nossa, é meio duro. Gente. Ai, eu não estou conseguindo. O que será que está acontecendo? Ai, já virou. Na verdade, já picou a cenoura. Olha. Senhor. Travou aqui. Entrou a cenoura aqui dentro da engrenagem. Mas picou, olha lá, ó. E agora para tirar? Deixa eu ver. Puxar aqui. A xinforínfula. Tirar a lâmina. Ai, travou em alguma coisa aqui. Ah, e é que entrou aqui, ó. A cenoura. Ela está vendo, ó. Tem que tomar muito cuidado com isso, Fubá. Mas assim, picou. Vamos testar outra lâmina? Porque eu não tenho muito vegetais aqui em casa. Eu tenho que se virar com o que tem. Na verdade é só três, Fubá. Só que é par. Vamos testar a batatinha? Espera aí. Nossa, eu nem lavei os produtos. Se eu pego uma gripe chinesa, alguma coisa. Passar um álcool, né? Não há de ser nada. Você imagina? Se eu começar a tossir em chinês, o médico vai dar o que para mim? Não pode ser nem magnupirol. Tem que ser... O que dá para chinês? Eu não sei. Bom, ó. Então, ó. Foi tirada as lâmina. Vamos encaixar aqui, ó. Então, coiseia. Espera aí. A dona de casa que quando foi criança não brincou com o Playmobil, não vai saber. Será que é assim, senhor? Ai, já não estou conseguindo encaixar. Deixa eu ver esse outro aqui. Nossa, isso aqui é um perigo de cortar o dedo, Fubá. Ou é assim? Como que estava encaixado o outro? Agora eu não sei. Ah, não. Consegui, Fubá. Nossa, é facinho. É que nós não sabíamos mesmo. A abinha, essa linguinha, é para baixo. Então você põe a linguinha para baixo. Coloca aqui e a carca, ó. Ele encaixa. Vamos travar aqui de novo. Colocar para o lado de vocês aqui para vocês poderem ver saindo o negócio. Vamos por aqui. Travar a chiforênfula. E vamos picar, Fubá. Batatinha. Vamos ver se pica um pouquinho aqui. Deixa eu colocar. Agora tem que sair aquelas batatinhas fatiadas. Vamos ver aqui. Espera. Vou colocar aqui para vocês poderem ver. Vamos ver lá. Isso aqui é só virar. Ah, e essa aqui é bom. Gente, olha lá. Ninguém diz e sai fininha. Um papel de fina. Vamos ver. Ah, está grudado aqui, Fubá. Ele não fica grudado igual mostrou lá que chega a arcar um micro-ondas. Mas olha. Fininha a batata, Fubá. Eu não vou picar mais para não gastar aqui. Mas vamos ver. O que mais que nós podemos picar aqui? Vamos colocar um pedaço em repouso para dizer? Mas gente. Cortar um pedaço aqui. Cadê a faca? O que é que eu corto? Você responde cobreiro brabo. Vamos ver se o repouio pica desse jeito aqui. Vamos colocar aqui. Pôr o acarcador. Vamos picar o repouio. Vamos ver. Olha. Sai fininho também. Olha lá. Cabelo de égua. Nossa, gente do céu. E não é que parece que presta o negócio mesmo? Meu Deus. E se eu quiser mais fininho esse repouio? Como eu vou fazer? Vou tirar ele daqui. Todas essas coisas que eu estou picando aqui, ele vai para a sopa depois, viu? Vai virar um sopão. Nossa, esse picador aqui parece que eu estou gostando, Fubá. Tirar a lâmina. Sortar aqui o repouio. Nossa, tem que pegar outro prato. Vamos trocar a lâmina aqui? Vamos pôr? Deixa eu ver se é facinho de tirar. Ah, é facinho de tirar, Fubá. É só empurrar. Olha lá, empurrou aqui. Ela rebita, daí você puxa. E para lavar, olha, é só passar uma água. Fubá, estou passando água aqui. Já limpou. A lâmina também. Vamos ver, olha. Pegar aqui, só passar uma água. Vamos ver se limpa, não. A lâmina tem que dar uma passada de dedo também. Mas limpa, Fubá. Tem outra lâmina aqui que ela não é... Deixa eu mostrar para vocês. Ela é assim, olha. Que tem três. Tem uma assim. Tem uma assim que nós acabamos de usar. E tem a fatiadeira também. É um par. Cada uma vem um par. Então, vamos colocar aqui. Não, era essa aqui que eu ia usar agora. Coloca a linguinha para baixo. Empurra e a carca. Espera, não coisou. Agora, só carcar. A linguinha tem que ficar por trás. Põe a linguinha para baixo. Empurra. Linguinha para trás. E a carca. Já está pronta aqui. Vamos picar mais um pedaço de repouio para ver se sai mais fininho desse jeito aqui. Gente, eu vou ter que fazer sopa. Eu vou doar na escola a sopa, né? Com o tanto de sopa que vai dar. Mas é o que eu não faço para vocês. É pelo bem da ciência. Deixa eu colocar a chifurínfla aqui. E vou colocar um pedaço de repouio. Nossa, deixa eu pegar um pedaço melhor aqui. Vamos ver. Espera aí que enguiçou o negócio aqui. Ai, mas eu não consigo encaixar a chifurínfla agora. Ai, meu Deus, não encaixa. Ah, mas não vai encaixar também. Tem um mundo de repouio aqui dentro. Tem que limpar, viu? Que auto-limpante hoje em dia nem os fogão estão vindo mais. Olha lá, tem que tirar o resto das coisas aqui, senão não encaixa. Vamos ver. Agora vai. Ah, agora sim. Imagina o negócio já enguiçando já cedo. Ah, agora coisou. Vamos colocar aqui. Fubá, a lama na média agora. Vamos ver se coiseia. Ó, virei um pouquinho, já está coisando. Vamos colocar o acarcador. Ah, carca e rode. Olha lá, fubá do céu. Vocês estão vendo? Só que isso aqui é um pouco fala. Esse aqui é mais durinho de fazer. Mas lá, ó. Sai pica de engenho. Isso aqui para fazer uma salada. Meu Deus. Olha o negócio, fubá. Ah, e esse parece que está funcionando. Só que escapou daqui, ó. Vocês viram? Ele não gruda assim, bem grudado. Igual perna na vaca em dia de chuva. Deixa eu colocar aqui, rodar de novo. Mas eu vou tentar picar a batatinha aqui. Nesse médio. Nossa, espera aí. Não é aqui. É aqui, ó. E eu desorientado. Deixa eu tirar o repolho aqui primeiro. Vamos colocar a batata lá e picar um pouco. Para nós saber a verdade desse produto aqui. Coloca o carcador e vamos... E rode, fubá. Que nem o roda-roda já que tem. Olha lá, ó. Olha, sai uma batata fininha. Olha, gente, que sai. Olha lá. Macarrãozinho, fubá. Não sei para que serve uma batata assim, mas... Olha lá, ó. Sai desse tipinho. Gente, um produto da China que presta. Eu não sei o que fazer. Eu nunca cheguei nessa fase. E agora? Eu estou curioso para saber para que serve esse peitinho aqui que veio. Qual que é a função dele. Será que não está escrito na caixa? Deixa eu ver aqui. Não tem manual. Para que serve isso aqui, será? Não encaixa em lugar nenhum. Qual será que é a função, meu Deus? Gente, eu não sei para que serve isso daqui, ó. Sinceramente, se juntar dois, você faz um peitinho de moça. Mas com um só, faz um chifrinho de licorne, né, querida? Quando você ainda só está desconfiado que você está sendo traída. Gente, pois editando o vídeo lá, oiando, oiando, reoiando os vídeos do site do produto, descobri para que que usa o piquinho aqui. Agora sim, quer ver só? Esse negócio, a gente coloca aqui, ó, no motor. Está vendo, ó? Fica encaixado lá, desse tipo. Daí a gente põe as laminas, que esse negócio vai fazer o legume ser jogado para fora. Quer ver a hora que você coiseia? Já joga para fora, né? Mas agora vai jogar mais. Colocar aqui. Olha lá, deixa eu encaixar. Ó, colocar outra batata aqui. Olha a hora que a gente põe. Olha lá, ó. É para ajudar o produto a cuspir o vegetal para fora. Para não entalar igual a entalou aquela hora, ó. Fez assim? Nossa, já coisou? Meu Deus. Nem vi. É para isso, fubá. Fica desse jeito. Mas, ó, pica que pica uma beleza, gente. Esse negócio aqui é bom. O que eu vou fazer com tantas coisas agora? Deixa eu descoisar aqui. Me senti trabalhando no Polishop, querida. Deixa eu tirar aqui a chifurífula. Ó, é só tirar. Essa aqui já está limpa. Acho que é só passar um paninho, alguma coisa, né? Depois você tira aqui, ó. Joga o resto do picado. Empurrou a linguinha, sai a lâmina. Só põe para lavar. Empurrou a outra linguinha, sai a lâmina também, que é um par, né? De cada uma. Põe para lavar. Só passar uma água. Esse aqui também dá para passar uma água. Gente, olha, eu gostei. Parece que, dessa vez, chinesado acertou no produto. Ai, eu estou com medo de falar para vocês que eu gostei. Se vocês comprar, chegar na casa, não sei não funcionar. Mas aqui vocês viram que funcionou, ó. Deu duas pratadas de produto picado no ato aqui do vídeo. Olha lá, ó. Mas, olha. Adorei o vídeo de hoje. Me senti uma picadeira profissional. Me senti aquelas formigas picadeiras. Aquilo pode ver horta, que acaba com tudo. Nossa, adorei, fubá. Vamos passar uma água na lâmina aqui para vocês verem. Ó, estou passando aqui. A lâmina já vem limpa. Quer dizer, tem um cisco aqui ainda, mas está limpa. O negócio de virar, passa na água. Enquanto eu estou conversando com vocês aqui. Está limpo. O negócio mesmo, o motor. Se assim já pode ser, não. O motor é nós aqui, os trator, né? Que se não trabalhar na casa, ninguém trabalha. O negócio. Vamos ver. Vou passar uma água nele aqui. Gente do céu. Olha lá, ó. Passou uma água, só põe no escorredor. Nossa, adorei, fubá. Isso aqui é a última tecnologia. É grandão, né? Mas o importante é picar, fubá. Que pica, pica. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Adorei testar o produto. Vocês sabem que não é sempre que as coisas funcionam aqui, né? Mas dessa vez funcionou, fubá. Esse daqui é melhor que esse daqui que eu tenho, ó. Vou mostrar aqui para vocês no armário. Que esse eu já testei também. Ele funciona, mas ele meio que desgruda, dá um pouquinho de trabalho. Mas esse daqui é uma benção. Esse aqui eu gostei. Vou até dar esse aqui para alguém. Que agora perdeu o lugar no meu armário, né? Aqui embaixo tem playlist. Está lotado de vídeo para vocês. Deu uma fuçada, boba. Assim como quem não quer nada. Vocês viram que benção? Traga sua vizinha, fubá. Fala, vá lá para você ver o picador da China que ele está testando. Lembrando, fubá, que o link desse picador está aqui embaixo. Se vocês interessarem em comprar e comprar com o meu link, acaba me ajudando. Daí eu vou ficar muito feliz, viu? Aqui do lado tem dois vídeos para você assistir. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que se você não sabia com o que picar a língua da sua vizinha, agora você sabe. Tchau, até o próximo vídeo.